A CIDADE NO BRASIL 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 Posso sentir ao longe. Um imenso cosmo maligno se expandiu e explodiu. Não pode ser. Fique onde está. Não posso garantir que você continuará com vida se passar desse ponto. Você não se atreveria a me atacar. O quê? Não posso acreditar. Você... Como se atreve a me ameaçar? Eu vou lhe dar uma ordem. Eu quero que me traga... A cabeça de Atene. Mas... Mesmo sendo uma ordem de vossa excelência... Isso vai além de... Eu sou o Máscara da Morte de Kahn. Juramos lealdade ao Operador Hades. Se lembra de mim? Não posso acreditar. Isso... Isso é impossível. Vocês são uma desonra para os cavaleiros. Desistam enquanto podem. Ainda estão perdidos entre os vivos. E vieram nos amaldiçoar. É isso? Não somos almas penadas. Juramos lealdade ao Imperador Hades. E recebemos uma nova vida. Em troca de novas vidas... Se rebaixaram a ser súditos de Hades. E agora vieram tomar a vida de Atena. Agora saia do caminho, Mu. Nada mais temos a falar. Não os deixarei passar. Nem que isso custe a minha vida. Se erguer o punho contra eles... Entenda que estará levantando o punho contra mim. A pergunta é... Você ousará fazer isso, meu caro Mu? Saia do caminho! Eu, Mu de Ares, fui encarregado da missão de proteger a casa de Ares contra quaisquer invasores. Não os deixarei passar. Nem que isso custe a minha vida. Erei o maior prazer em te matar! Quem foi o desgraçado que interferiu? Seia? Mu, o que é que está acontecendo? Como é que alguém com seu poder pode ter apanhado tanto? Quem são eles, Mu? Nada de dinheiro. Máscara da Morte? Mas eles morreram na Batalha das Doze Casas. Como é que eles podem estar aqui? Por acaso é uma ilusão ou eles são fantasmas? Não. Não são fantasmas. Agora eles são espectros. Guerreiros de Hades, o Imperador do Inferno. Espectros? Hades? Mas quem é Hades? Trata-se do verdadeiro inimigo. Que Atena deve vencer. Há muito tempo. Atena e seus cavaleiros lutaram para deter os planos de Hades. Que pretendia lançar a terra na escuridão e no medo total. Foi uma guerra longa e sangrenta. Atena conseguiu selar Hades e seus planos malignos durante essa Guerra Santa. Porém o efeito do selo terminou. E como consequência Hades renasceu para tentar uma vez mais acabar com Atena e a humanidade. Que? Então era isso? Todas as batalhas que nós tivemos até agora não passaram de um aquecimento. Lutarei em nome de Atena. E para evitar tal tragédia, Atena e nós, seus cavaleiros, voltamos à vida com a missão de proteger este mundo. Mas todos esses traidores que escaparam do inferno, eles não são rivais para a gente. Não é não? Agora deve ir. Que? Seia. Vá imediatamente. Esta batalha e este lugar já não pertencem a vocês, os cavaleiros de bronze. Se você desobedecer, então encontrará a morte. Mas... Esta é a ordem de Atena. Mas... O que está dizendo? Como acredita que eu vou? Eu vou lutar até o fim. Lutarei em nome de Atena. Não acredito. Por acaso, a Saori disse para dispensar todos nós, os cavaleiros de bronze? E mandou nos matar caso a gente desobedeça? Deve ter algum engano. Por favor, deixa eu falar com ela. Primeiro você me atrapalha e agora fica se lamentando. Cale-se de uma vez! O papel de vocês já acabou. A Saori... Nunca diria isso! E eu vou provar! Vou provar bem a máscara da morte! Ha! Vejam só essa armadura despedaçada. Um mundo aconsertou para você, criatura patética!